O CCBB está trazendo a exposição Mondrian e o Movimento de Stel. Para essa exposição a gente usa dois eixos que são importantes. Uma é a carreira do Piet Mondrian, artista holandês que nasceu em 1872. A gente tenta, através da escolha das obras aqui na exposição, mostrar como ele chegou de uma arte figurativa a uma abstração e a uma abstração que impactou tanto. No segundo nível nós temos um outro eixo que são os artistas do Movimento de Stel, que eram arquitetos, pintores, fotógrafos, designers, que todos colaboravam com uma revista que chamava O Estilo de Stel e que teve uma grande importância em divulgar as ideias e de aglutinar pessoas que tinham pensamentos similares. Quando se fala sobre o Mondrian, ele vai cada vez mais buscar o essencial na imagem. Ele vai eliminando ornamentos, ele vai eliminando... A cor fica mais cinzenta, marrom, porque ele está se concentrando na forma. Tem até pintores que são feitos apenas com linhas em preto. Em 1919 ele já pinta totalmente abstrato. Ele encontrou vários colegas e eles discutiam ideias de como que... O que era arte, o que era importante e começaram a chegar a um acordo que teria que ter uma revista. Mas nunca foi um movimento, nunca foi um grupo. Eles se conheciam, mas não tinham reuniões, não tinham uma sede, não tinham regulamento. Eles eram espírito, era um jeito de pensar. O movimento é extremamente positivo, otimista. Eles tinham uma meta, eles tinham um ideal. Às vezes um pouco utópico, porque não era tudo possível implantar. E nesses poucos anos que a revista existiu, aconteceu muito. Isso imprimiu na história da arte.